Ija Setor Justiça, Tribunal Judicial Primeira Instância de Ili aplica a pena única Tinan Ruanulo, para Arguido e CDD, também desconfia comete caso homicídio Ija Leteforo, município Ermera. Tribunal Judicial Primeira Instância de Ili, segunda-feira, atum decisão ICO, só de aplica a pena prisão Tinan Ruanulo, para Arguido e CDD, também aprovado Hamate Lezado Benjamín de Jesus Martins, no Taacanec Alessandre Ija Posto Leteforo. Ija Lorunhito Fula em Setembro, Tinan Rijunrua Ruanulo Ressentolo, Tuku Sanulu Dadersan Ija Aldeia Fahilujan, Suku Catreleten, Posto Administrativo Leteforo, Arguido haluação Jodital Lezado Nenrua Ija Ceremonia Cultural Facilabarek Niamatan. Arguido comete crime homicídio agravado, crime homicídio simples, o forma tentada contra a vítima Alessandre, no posse arma branca, o de Hamate Lezado Benjamín de Deus. Crime homicídio não é provado, o que o Barguido confessa parcial, a acusação do Ministério Público, em Putabania. Também o Tribunal Judicial de ICOs, o de aplica a pena prisão Tinan Ruanulo, para Arguido, no selo indiminização, o Sandrinho Lima, para Matabian Benjamín de Deus Martins, não cabe no O Sandolar Atos Lima, para Alessandre. Decisão Tribunal Ney, preside José Luiz João Gonçalves, Zumiati Freitas, no Ministério Público, representa Procurador António Tavares, no Arguido, reta na assistência legal, José Defensor Público, substituto José da Silva. Manuel Guzmão, Domingos de Deus e Artateli. Domingos de Deus e Artateli.